Salve, salve rapaziada, John MC, pega a visão Meu mano da rua pediu pra mim ver um som, tá ligado? E eu quero ver como é que ficou o som E como eu quero ver como é que ficou o som Eu vou ver logo com você, logo, tá ligado? Que ele já vê logo pelo vídeo, uma pessoa se fala Ah, mano, eu achei como é que o som ficou E já vê direto, tá ligado? Então, rapaziada, o som Tá o SV e o suete Ao infinito e além Produção SV Tá no canal da rua E eu quero ver como é que ficou esse bagulho, né? Ele falou que o som tá bom, vamos ver se o som tá bom Fé Mano, eu tô ficando louco Pagar meu caixa e playback, eu quero grana no meu bolso Sem tempo pra perder meu tempo Mano, eu jogo o jogo avançando Quero o mundo, bala nesses invejou Assim no copo, MD Mano, eu tô ficando louco Tô pelas nota de 100 Quero em ouro também Lina minha fanta, eu tô bem Ao infinito e além Mano, você sabe, eu não paro Você fala muito e eu faço Portando os pitch, mas cá É, sigo sempre muito calmo Hoje os babam me apolam Hoje cê me acha foda Hoje sua mina me nota Hoje você me odeia Hoje tem chuva de droga Meu irmão não incomoda Powerhand, eu tá pras foda Eu só venci igual droga Quem desacredita agora Quem recusou me ajudar Quero que se foda agora Tô focando no futuro Segue o plano e fé pra tudo Quem tá comigo eu ajudo Quem não tá, desce do muro Pra não acordar cheio de furo Minha banca de outro mundo Varas horas de estudo Preso dentro de um estúdio Fiz o que cê não faz em 5 anos E agora cê fica maluco, eu só falo Gan, 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 gan Tá sentando usando minha chain Mas vou grana igual o G-Man Vendo alto igual o Superman Quem é você, meu mano, eu nem sei Eu sou só meu mano, eu nem sei Eu sou realmente, mano, eu nem sei Só lendo forte bem, eu sei bem Pagar meu cash e play Porque eu quero grana no meu bolso Sem tempo pra perder meu tempo Mano, eu jogo o jogo Avançando, quero o mundo Bala nesses invejou Assim no copo, MD Mano, eu tô ficando low Pagar meu cash e play Tô ficando low Tô fuga da minha grana Hoje ela fala, tag me Hoje eu tenho negócio, sete ruas Eu fando ela, só pela fama Minha não tenta nem meter o lucro Sabe que eu sou mais real desse jogo Tô descomprimida em meu copo, ITAUS 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 Cuidado em meu copo, ITAUS E atirando Fundo erro de amsterdã Fazendo show, ganhando testes E fundendo o grupo suja é normal Quando cê escuta, fala de suete Sabe que é fogo, o sué natural Hey, rouba sob medida Hoje eu tenho meu estilista Hoje eu sou o seu estilista Creio tem nec, isso já é rotina Peirando limpa, a nós é rotina Fumando gaspa, a nós é rotina Todas as notas já é rotina, pode ser, nunca vi isso na vida Só de quem, só de quem, todos teus manos entram e tem Por cerimonhas só pela gente, já tem um glass como tu tem Sabe que hoje pra live bem, só tô de fit mano, tá bom Tu fala melhor, te pergunto quem, diz o meu nome, eu falo tá bom Paga meu cachê, playback, eu quero grana no meu bolso Sem tempo pra perder meu tempo, mano, eu jogo o jogo Avançando, quero o mundo, balanês se invejou Sim, no copo, MD, mano, eu tô ficando louco Paga meu cachê, playback, eu quero grana no meu bolso Sem tempo pra perder meu tempo, mano, eu jogo o jogo Avançando, quero o mundo, balanês se invejou Sim, no copo, MD, mano, eu tô ficando louco É, realmente o som ficou legal, gostei Mano, máximo respeito, tá ligado? SV, quebrou mano, quebrou tudo, tá ligado? Gastou no som E a produção foi sua também, mano, então, máximo respeito Foda Sweat, gastou também, mano, ficou maneiro Ao Infinita L, rapaziada, o nome do som Tá no canal da rua, eu achei o som brabo, tá ligado? Vejam o som, vejo o que vocês acharam Johnny MC, tamo junto, se inscreve no canal Porra, porra, tem Tchau, 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 tchau